Uma coisa que poucos homens fazem, mas deveriam fazer com mais frequência Aprender a se divertir sozinho E isso é muito louco Porque isso vai contra um princípio natural de ser Nós como seres humanos somos animais sociais, tá? Ser humano ele não é só um animal social Ele é um animal que ele necessita de afeto Esse afeto, esse contato social, essa sociabilidade que nos torna humano Ele também acaba nos tornando muito dependentes disso E acabam meio que restringindo todas as possibilidades De coisas que a gente poderia fazer Mas a gente deixa de fazer porque a gente não tem companhia Um dia você quer ver um filme, mas você deixa de ir no cinema Porque você não tem com quem ir Você queria ir muito num museu, mas você não vai porque você não tem companhia Você queria muito viajar, mas ninguém quer ir com você Ou as viagens que seus amigos fazem, até que são maneiras Mas você queria uma viagem pra visitar museu Mas seus amigos só vão pra viagem pra beber Você gostaria de sair um dia, sei lá, pra ir num café Pra ir jantar, mas o pessoal só quer ir pra balada E você não vai jantar num lugar diferente Porque não tem ninguém pra ir com você Então você acaba se restringindo de experiências De vivências, de coisas que poderiam te complementar Como um ser humano De fazer uma pessoa com mais repertório Com mais experiência de vida Porque você não tem com quem ir com você Eu tenho um amigo meu, que eu já xinguei ele já Que eu lembro uma vez que eu virei pra ele e falei assim Pô mano, vamos ver um filme e tal O cara virou pra mim e falou assim Ah não, pô, vou num filme com você, mano Vai todo mundo achar que a gente é viado Falei, que? Por que, mano? Falei, pô, um monte de casal na fila Isso é nós dois de homem Vai todo mundo achar que a gente é gay Você tá louco? E meu, mesmo quem acha? Quem aí paga suas contas, velho? E ele, ah não, pô, filme é pra ir com namorada Eu espero sair aí, passar na TV Sair na Telecine e assisto E eu achei isso tão triste Achei isso tão pequeno Imagina você deixar de fazer uma coisa Por causa disso De um conceito tão simples E eu aprendi a minha liberdade Isso há alguns anos, assim Tem coisas incríveis que eu já fiz sozinho E que, meu Foi do caralho Uma coisa que eu acho que eu nunca contei Quando eu recebi o convite pra ir No rolê do Neymar em Paris E acabei passando uns dias lá Eu recebi o convite A pessoa falou, pô, tu pode levar um acompanhante É, eu tentei levar a Débora A Débora não podia Porque ela tinha um trabalho dela Ela tinha acabado de entrar na empresa nova E não podia ir E aí eu tentei chamar a galera do escritório E ninguém podia ir Porque a galera tava sem passaporte Com passaporte vencido Ai, eu não sei o que Tenho que buscar minha avó no jiu-jitsu E tal E acabou que não, meu Ninguém acabou podendo ir comigo E aí eu peguei e falei, meu Não teve ninguém pra ir comigo Foi uma viagem muito em cima da hora Imagina se eu pego e falo Ah, não vou Porque eu não vou sozinho Ai, vou viajar sozinho Que medo Não vou E eu acho que a gente precisa aprender a se libertar A gente precisa aprender a viver Eu lembro que eu comprei o ingresso Pro Rock in Rio 2011 Eu comprei o Rio Card Que você comprava um cardzinho E você podia trocar Por qualquer noite do Rock in Rio E eu comprei Quando chegou na época de trocar Por um ingresso Eu não consegui descobrir Nenhum amigo meu Que ia pro Rock in Rio Esse 2011 E eu acabei me sentindo muito medo Assim, falei, puto, meu Eu vou sozinho pro Rio Ai, o Rio é perigoso Ai, o Brasil é perigoso Ai, eu vou como? Eu vou de ônibus Será que é de boa de ônibus? Não sei o que, não sei o que lá E eu acabei não indo E eu acabei me arrependendo Muito disso Hoje em dia eu iria e foda-se Eu iria de caro Eu iria de bala bala caro pro Rio Eu iria num busão, mano Suave Você não pode deixar de viver a vida Só porque você Às vezes não tem companhia Primeiro vídeo de hoje Eu fui fazer uma lista aqui De coisas Que poucos homens fazem Mas deveriam fazer mais Para quem não me conhece Meu nome é João Castro Eu sou jornalista e apresentador Esse daqui é o Manual do Homem Moderno A maior escola anti-otário do YouTube Se você cansou de ser otário na sua vida Cansou de fazer papel de trouxa Esse é o canal pra você Se você quiser a gente tem um grupo Incrível no Telegram Onde a gente troca ideia com várias pessoas Tem outros seguidores aqui no canal A gente troca uma ideia super sincera Uma das principais notícias Que estão rolando aqui no Manual Então você também pode seguir a gente Lá no Telegram É só olhar o link Vai estar na descrição desse vídeo E no primeiro comentário fixado E bora pro vídeo Uma coisa surpreendentemente Impressionante Que poucos caras cuidam É do próprio cheiro E isso me irrita É muito comum um cara falar Uma frase Que é uma frase desgraçada Que é Homem tem cheiro de homem Óbvio Homem tem cheiro de homem Mulher tem cheiro de mulher Cachorro tem cheiro de cachorro Pedra tem cheiro de pedra Você Pedro Tem cheiro de merda A senhorinha ali Do 412 começou a gritar Toma um banho Filha da puta E banho Não é ligar a água na cabeça E é nóis Caiu água aqui Mano é isso Legal Sovaco Sabonetinho Dove Man Care Gostoso Três vezes mais hidratação Tô fazendo publi Até que eu não tenho Isso é foda Mas é bom mesmo Sabonete da Dove É lavar o que? A rola A bigola A trolha O berimbau O mastro É dar uma lavada Na chapuleta Botar a cabecinha Na minhalca pra fora Lavar Tirar o catupiry Tem uma camada branca De polinguinho no seu pinto Tá errado Limpa Terminou? Desodorante Pô, tu quer tirar 10 na prova? Mano Perfuminha aqui, ó Ficou vós dentes Não é porque você é homem Que você tem que feder, mano Não vai te dar ponto de graduação Você não vai ganhar Dois a mais na média Porque tu fede água O banheiro do play ball Depois do campeonatinho Então toma um banho, filha da puta Mas Deus abençoe Outra coisa muito comum Que poucos homens fazem É ir no médico com frequência Tem esse mito aí Da masculinidade Que você é homem E doença é coisa de viado Ai, pô Vai ficar indo no médicozinho Pra qualquer coisa Pô Ah, essa verruga aqui que eu tenho Pô, ela começou assim Tá desse tamanho Pode ser um meloma? Pode, mas Pô Médico é de viado, caralho Pô Seguinte Câncer de próstata Ele é Em 90% dos casos Completamente tratável O câncer de próstata Aliás É um dos cânceres mais simples De ser tratado É coisa assim de Meu Resolveu Pá, assim Qual que é o problema? Mais de 50% Das pessoas que chegam Com câncer de próstata No consultório médico Já chega quando o caso Já tá de avançado Pra gravar Não é quando o cara Já tá sentindo um sintoma É quando o cara Tá mijando sangue É isso Só vai quando já tá No último caso Do último caso Do último caso E tem isso É muito comum De homem De homem A gente já teve médico Que veio aqui no canal E falou que é comum Eles receberam o consultório De mulher Ele falou Pô, urologista, né Eu cuido de bigola Mas vai que você tem uma aí Vamos entender Aí a mina olha Ele fala assim Não, é que o meu marido Ele não curte esse bagulho de médico Aí olha Ele tá com uma dor aqui, tá Tá com uma ardência ali Tá nascendo uma berruga ali Ele quer saber o senhor O que que é Aí o cara tem que falar Pra mulher Pra mulher Falar pro cara Pra cuidar Você não é porque você é homem Que você é um retardado Você é uma criança Que não sabe tomar remédio Não pode ser Porque tu é homem pra caralho Pra falar merda na internet Dar opinião de bosta Mexer com as mina na rua Tomar pau num comprimido Pinto cai Por uma ignorância Por uma idiotice Um bagulho de idiota Gente minúscula Vai na porra do médico Filha da puta Tua esposa não é tua mãe Não precisa ficar tomando conta de você Ninguém deveria estar te mandando Ir pro médico Tudo devia ir antes Começou a sentir problema Vai Tu não é invencível Tu não é imortal Caralho Gostaria de interromper Esse vídeo daqui Pra fazer um pronunciamento especial O manual do homem moderno Agora tem um novo podcast O De Homem Pra Homem É o nosso novo programa De entrevistas Onde a gente troca ideia Com diversos homens Que transpiram E inspiram a gente Pessoas que são Referência nas suas áreas Pessoas que criam projetos Histórias muito legais Com vivências diferentes Pra gente não só conhecer Um pouquinho do trabalho delas Um pouquinho da personalidade delas Mas como também trazer Histórias diferentes Pra nossa vida E ter novas visões De mundo Nosso podcast é transmitido Todas as terças-feiras Às 18 horas Aqui no nosso canal Se você quiser ouvir O episódio depois Você pode baixar No seu programa De podcast favorito Seja ele Deezer Spotify E você também pode Depois Assistir os melhores momentos Do nosso canal de cortes Então Vem participar com a gente Desse projeto Estou muito orgulhoso Estou muito feliz E tenho me divertido Bastante Na elaboração E agora na execução Desse projeto Todas as terças Às 18 horas Outra coisa que acho que muitos homens Não sabem fazer E eu acho isso sempre Muito interessante É saber aproveitar As pequenas coisas da vida A gente confunde muitas vezes Felicidade Com prazer O que isso quer dizer? Você acha que Pra você ser feliz Você vai ser só plenamente feliz Quando você tiver Uma conta gorda no banco Você pegando grana Gastando todo mês Carro novo na garagem Uma top model Na tua cama Tá bebendo uma bebida cara Tá morando em Dubai Baladinha chique Foda Rolê com Neymar Os caralho Isso é prazer E a gente esquece de entender O que é felicidade Muitas vezes A felicidade Ela não vem com um certificado Tanto que a gente ouve Muito aquela frase Eu era feliz e não sabia Porque na grande maioria das vezes Você era feliz Não é que você não sabia É que você não aproveitou Ou porque você achou Que você precisava De alguma coisa a mais Que não aquele momento de paz De compreensão De olhar e falar assim Tudo está em paz Deixa eu contemplar Esse momento de plenitude aqui Deixa eu aproveitar O momento que Eu tenho grana Pra pôr comida na mesa Num país onde Pessoa luta por osso No açougue Eu tenho grana Pra ter um teto Sobre minha cabeça Eu posso dormir bem Numa cama boa Ter uma namorada Ter uma família Ninguém está doente Ninguém está passando mal Ninguém está entubado No hospital Deixa eu aproveitar isso daqui Um momento Mas não Felicidade pra você Uma Evoque na garagem Felicidade pra você Iphone 14 Felicidade pra você Playstation 5 Felicidade pra você Viagenzinha Pra Dubai Isso é prazer E prazer é momentâneo Prazer é assim Então a gente precisa saber Contemplar esses pequenos momentos Porque eles são perenes Tu pode estar surfando Na crista da onda Com 30, 40 anos Que você pode não estar Mais surfando aos 50, 60 anos E se você não souber aproveitar Ah, eu era feliz E não sabia Não sabia porque você foi burro Você tem que saber reconhecer Sua felicidade em pequenas coisinhas Um abraço de um filho Um beijo de uma namorada Quantas minas você já não terminou E você falou Puta, queria um dia a mais com ela Mas quantas vezes você esteve com uma mina E você falou Deixa eu aproveitar ao máximo Esse dia com ela Tava ocupado demais Pensando no Play 5 Outra coisa importantíssima também Você saber Receber ajuda E receber ajuda é difícil pra caralho Às vezes Porque como homem Você quer ser o alvo Tem um livro que eu gosto muito Que ele fala sobre os diversos tipos De masculinidade Que a gente expressa Então existe aquele cara Que ele é o cara físico É o cara que ele quer se impor Através da força Da brutalidade dele Porque ele é forte Ele briga com todo mundo Senta porrada em todo mundo Tem aquele cara Que ele é o cara mais Pegador É o cara que pega todo mundo Beija todo mundo Ele prova que ele é homem Comendo todo mundo E ele tem um cara Que ele mostra que ele é mais homem Dos outros Porque ele é o cara Que ele manja de tudo Ele é muito esperto Ele não precisa de ajuda de ninguém E por muitas vezes A gente não é necessariamente Essas pessoas Mas a gente tenta ser Almeja ser E é muito comum Um cara ele não aceitar ajuda Porque se eu aceitar ajuda Agora eu vou ser menos homem Meu pai é assim Eu fico puto Puto, 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 puto Meu pai pode estar Mano, mundo pegando fogo Eu estar com um balde E falar Pai, tu não quer que eu jogue mal Ele não Desculpa, eu resolvo Mas tá pegando fogo Não, eu pedi ajuda E eu fico louco Porque às vezes é uma questão de Ô, mano Eu não tô conseguindo, velho Me ajuda É preciso Muita humildade Pra você reconhecer Que você precisa de ajuda É preciso muito Nossa É preciso você Ser muito seguro Pra você olhar E falar assim Pô, eu posso pedir ajuda Porque isso não quer dizer Que eu sou fraco Isso quer dizer Que eu preciso de ajuda Ponto Você não vai conseguir resolver Todos os problemas do mundo Sozinho Lance de macho alfa Sozinho, solitário Que vive numa caverna Meu, só funciona em canal De macho alfa Os caras que inventam Essas coisas daí Só funciona lá Só lá Na vida real Fora de camerazinha Fora de perfilzinho De macho alfa Você precisa de equipe Você precisa de suporte Você precisa de ajuda Você precisa de relação com pessoas Você precisa de confiança Vai ter um dia Que você não vai conseguir Resolver um problema Você vai ter que olhar Pra alguém e falar assim Irmão, puta Não consigo resolver isso De jeito nenhum Você consegue me ajudar? Vai ter muito cara Que acha que ele Aprendeu todos os ensinamentos De um homem de alto valor E que ele vai pegar Toda tarefa Que ele vai fazer sozinho Porque ele é frio e calculista Tal qual Thomas Shelby E vai morrer E sofrer sozinho E pra terminar Eu quero até circular aqui Você consegue ver? Está escrito aqui Não consegue? Eu leio O que poucos homens fazem Mas todos deveriam fazer Paquerar sem desespero Você não vai morrer Se você não tiver uma buceta Na sua cama Mas você age como se fosse Você age como um cachorro Constantemente no cio Fazendo tudo atrás De atenção E aqui pode ser de homem Pode ser de mulher Não importa Porque você parece Que você só vai ter Uma identidade como ser humano Se você estiver transando Comendo alguém Com alianças Emoji de aliançazinha E causalzinho no Instagram Tu não consegue fazer um rolê Que não seja em função de sexo Ou pegar alguém Ou conhecer alguém Ou namorar alguém Tu não consegue ter uma conversa Que não seja uma fofoca De alguém que pegou alguém Que não chegou a ser aquela Passar horas no Instagram Dando like Mandando emoji de foguinho Todos os seus rolês Todos os seus passeios Todo o seu dinheiro É destinado a coisas Que são no fim do dia Voltadas a você Transar com alguém Ou tentar Ou almejar Passar horas Se rastejando no Tinder Atrás de atenção E esquece que você é um ser humano Um ser humano é uma criatura Muito complexa A gente necessita de várias coisas É bom transar? Da hora Às vezes faz Mas tu é uma caralhada de coisas Tu é a sua capacidade criativa Você é a sua capacidade de raciocínio Você é os livros que você leu Os filmes que você viu Os lugares que você foi As pessoas que você conheceu As conversas que você teve Os debates que você já Travou com as pessoas A sua capacidade de explorar O mundo ao seu redor Seja ele uma pequena cidade do interior Ou seja ele um grande estado inteiro A quantidade de vezes Que você já esteve com pessoas Que pensam exatamente o contrário de você E mesmo assim Você terminou a conversa com elas E falou posso não concordar com tudo Mas pô que legal Foi ver um outro ponto de vista Ou tentar entender Qual que é o prisma de visão Dessa pessoa Mas não Tudo que você faz É ficar no Tik Tok Vem no mina rebolando No Instagram mandando Oi tudo bem? Tudo bem? Não vai responder? Tudo bem? Por um monte de mina Que não liga pra você E aí Você precisa saber traçar Qual que é a diferença Entre você E um cachorro vira lata na rua Que tá sempre no cio Tentando montar em um outro cachorro Você escolhe aí Que lado dessa linha você quer tá Tá bom? Aproveita que você chegou até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Não esquece de se inscrever no nosso canal E seja feliz Valeu